Olá, a minissérie da Rede Globo Gabriela tem arrancado elogios da crítica não somente pela atuação dos atores, mas também pelo figurino dos personagens. O mesmo aconteceu com filmes rodados aqui no Rio Grande do Sul, como Manhã Transfigurada e Concerto Campestre. Mas para definir o que cada ator ou figurante irá vestir, há um trabalho minucioso e demorado. Quem se interessa por essa área não pode perder o curso de extensão de reconstrucionismo no vestuário histórico que acontece no dia 15 de setembro aqui no Centro Universitário Franciscano. Professora Nikellen Acosta Viter, seja bem-vinda ao Universo Nifra. Professora, as inscrições ainda estão abertas, né? Sim, elas vão até o dia 11 de setembro. Nós iniciamos falando no cinema, mas na verdade são as pinturas, as telas de época que inspiram o profissional que pesquisa essa área do figurino. O trabalho do estudador do vestuário, ele se baseia muito nas pinturas de época e no trabalho dos artistas, principalmente após o Renascimento, em reconstituir os materiais, o corte, a forma, dá aquela ideia que hoje a fotografia nos fornece, mas que à época não havia esse tipo de tecnologia. Então a pintura que permitia esse tipo de, como eu direi, de um registro da forma como as pessoas vestiam. Mas é interessante a gente pensar no cinema também pelo fato de que a pesquisa, à medida que ela vai se tornando mais aprofundada, mais minuciosa, ela também modifica o tipo de reconstrução que o cinema faz. Se a gente for comparar filmes da década de 50 ou 60, que passavam em períodos históricos anteriores ao que a gente está vivendo, e comparar com o que está se produzindo hoje... Hoje é mais fiel. É muito mais fiel. Até por uma questão das ideias sobre sujeira, sobre como são os espaços. se a gente for olhar os filmes dos anos 50, 60, eles têm uma versão mais idealizada dos modelos do que hoje nós temos em função da pesquisa histórica. Não só na área de vestuário, mas na área de ambiente, arquitetura, higiene, comportamento. E que outras áreas de atuação tem o profissional que se envolve com essa pesquisa histórica de vestuário? A gente citou o cinema, mas também tem museus e outros espaços. Museus, o teatro também se utiliza bastante, mas mesmo dentro da sala de aula é possível trabalhar com vestuário como uma metodologia até de encantamento com o adolescente ou com a criança, de visitar outras formas de vestir. Porque na forma de vestir, ela não está restrita à roupa que se usa. Se usa aquela roupa porque ela está ligada a uma forma de comportamento, a uma forma de pensar, a um modelo religioso, a um modelo sociocultural que abarcava toda a sociedade. Então, na verdade, uma pesquisa que comece pelo vestuário, ela vai acabar abarcando de uma forma ou de outra toda a sociedade. Por outro lado, um profissional que trabalha com isso, ele não vai estar desvinculado do universo da moda. Porque a moda, até hoje, ela é feita de uma reciclagem de ideias, de concepções, de inspirações. E um profissional que trabalha com isso, ele vai sempre ser um consultor para essa área também. E o que a moda da era vitoriana, que é o enfoque do curso de extensão, conta sobre a sociedade da época? Pois é. A professora que vai vir fazer esse trabalho comigo, que é uma professora de Santa Catarina, Pauline Kirchner, ela é especialista no reconstrucionismo de moda vitoriana. É bom a gente frisar o período. O período é 1837 a 1900. Alguns elementos são interessantes. Primeiro porque a gente pode falar de uma história da moda mais dinâmica ao longo do 19. Só para diferenciar, nós temos uma história do vestuário, que vai desde o momento em que se começou a usar peles para nos cobrir. E a história da moda, ela é um fenômeno do Ocidente. E ela é um fenômeno que vem a partir do final da Idade Média. E antes, à medida que o final da Idade Média vai se estendendo pela Idade Moderna e Contemporânea, nós percebemos que a moda vai se tornando dinâmica, que vai passar o que durava séculos, vai durar um meio século. Quando nós chegamos ao 19, a moda já dura décadas. Hoje a moda dura é uma estação. E isso tem relação com o que é essa questão de ser mais curto a esse período da moda? É uma insatisfação da sociedade? Nós temos que pensar, primeiro, em termos de capitalismo, em termos de revolução industrial, em termos de uma dinâmica de uma sociedade que é mais veloz. Tinha mais oferta de tecidos, mão de obra. E uma confluência de culturas também mais dinâmica. Se viaja a Índia e se traz tecidos e ideias. E essas ideias vão se refletir nas roupas, nas formas que elas vão tomar, seja para as mulheres, seja para os homens, determinados lenços. Então, isso vai se tornando cada vez mais dinâmico e também mais visível. A moda se torna mais visível. Na era vitoriana, já existiam os vestidos longos? Sim, os vestidos são... Nós temos uma passagem lá no final do 18, os vestidos estilo Maria Antonieta, que eram super estruturados, com grandes armações que eram de ferro. O peso dos vestidos devia ser uma coisa terrível. Eu não sabia que era de ferro, achei que era a saia de armação, essa que a gente já usa hoje. De ferro. E aí, no início do século XIX, nós temos um período minimalista na moda, com as cinturas marcadas abaixo do busto. O uso de espartilho não ainda não. Esse período não. Já se usava o espartilho, mas o espartilho tem um período de queda, bem no início do XIX. Só que, pelos anos 1820, se retoma a ideia, então, do espartilho muito apertado, com a cintura muito marcada, muito fina, o busto aumentado, e as saias vão se tornando gradativamente maiores. Quando nós chegamos por volta de 1850, 1860, nós temos o advento das crinolinas. O que é? Que eram... Para deixar bem ilustrado, quem viu e o vento levou, são os vestidos da Scarlett O'Hara, que eram saias com armação de ferro amplas, cada vez mais amplas. Isso deixava o cavaleiro à distância. À uma grande distância. Há, inclusive, charges do período em que os homens reclamam do tamanho dessas saias, que se tornavam muito inconvenientes. Era blindada. Inclusive, para jantarem, porque os jantares eram... Se torna uma parte comum da sociabilidade da alta roda, e as mulheres chegavam com aqueles vestidos imensos, e era impossível sentar os cavaleiros dos lados das damas por causa dos vestidos. E depois, claro, nós temos um refluxo dessa saia, ela vai durar mais ou menos uma década, uma década e meia, e aí, mas as armações de ferro continuam existindo. No final do XIX, existe aquela armação de anquinha que aumenta o bumbum, deixa reto na frente, mas há sempre uma extrapolação das formas femininas nesses... Sempre bem destacadas. Elas são destacadas dentro de uma sociedade que é extremamente reprimida, mas que usa a roupa como forma de destacar esse tipo de atributo. O que é engraçado, né? Chega a ser um paradoxo, porque a canela não podia aparecer, mas o decote, não sei. O decote era... É, havia, inclusive, o uso de rendas, né? Os chalizinhos de renda que eram usados apenas para ir à igreja, para tapar. Porque daí era falta de respeito. Porque daí era falta de respeito, e que depois eram retirados. Então, há todo um... É interessante a gente perceber que quando a gente fala de reconstruir, ou de repensar, ou de olhar essa moda, a gente está olhando a sociedade inteira. Está lendo através dos vestuários costumes. Exatamente. Ótimo, professora Niquelin, nós vamos para um breve intervalo, mas o Universo Unifra volta já. Não sai daí. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos, que presta assistência a pessoas com câncer. A AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Oi, pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia. Para economizar, só precisa lembrar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a estação dos ventos precisa de você. Colabore. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com papelito, metalinha, supervidro e plasboi. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a ASMAR pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. O Universo Unifra está de volta conversando com a professora do curso de História, Nikellen Witter, que está aqui para nos falar sobre o curso de extensão de reconstrucionismo de vestuário histórico. Professora, nós encerramos o primeiro bloco falando das roupas usadas, o vestuário feminino. E o masculino, o que caracterizava o vestuário masculino dessa época da era vitoriana? Uma coisa interessante é que o vestuário masculino era muito menos tedioso que o vestuário masculino no moderno, porque a partir do final do 19 nós temos aquela, início do 20, é a onipresença do terno, de corte cada vez mais seco, cada vez mais sério, como o vestuário ideal, o vestuário chique do homem. Enquanto no 19, há uma proliferação de cores, de formas. Ao longo do 19, o modelo mais usado são os redingotes, que eram casacas ajustadas até a cintura, mais largas a partir da cintura para permitir também aos homens montarem a cavalo. Porque tinha que dar essa flexibilidade. Dava essa mobilidade, mas calças eram usadas de todas as cores, não havia essa onipresença do preto ou do cinza, o vermelho, o verde, o laranja, todas essas cores eram muito usadas pelos homens. Ao final do século 19 e dentro ainda da era vitoriana, nós temos o advento dos dandes, que eram homens extremamente ligados na questão da moda e de usar roupas. Eles se preocupavam em lançar moda. Não era uma característica só feminina. Não, de marcar determinado lenço, determinada flor para ser usada com determinada roupa. Um exemplo dos dandes do final do 19 é o escritor Oscar Wilde, que era um homem que tinha uma presença e da qual ele usava a coisa de usar da bengala, com marcas. Então, os homens tinham uma preocupação com moda bem mais forte do que a gente percebe nas primeiras décadas do século 20. E predominava nesse período o uso do lenço. Quando chega a gravata posterior? O lenço era a cravata, que na verdade era um lenço enrolado. Hoje ainda se usa em casamentos, aquela que chamam de gravata plaston também. Mas a gravata vai ser um modelo também do início do 20 e final do 19. Mas ela só vai ser possível com a camisa de colarinho. Porque a camisa não tem o colarinho, ela é sem colarinho. O colarinho é da colocado posteriormente, amarrado por um botão. E aquele lenço servia também para tapar essa junção. Tinha uma função. Tinha uma função também de fechar essa junção da camisa sem colarinho. Então, o advento do colarinho vai mudar o uso da gravata masculina. Uma pergunta, é verdade ou mito que as mulheres nesse período usavam os vestidos longos, não só por uma questão estética, porque era bonito, deixava elegante, cintura marcada, mas também por uma necessidade, porque a higiene não era a mesma praticada na época de hoje. De banhos diários, o que se conta? Eu acho que é mais um mito. É um mito. Porque, assim, o uso dessas roupas, elas têm a ver com o momento, com o pudor da época. Quanto à questão da higiene, as pessoas estavam acostumadas a um ritmo menor de banhos. E tem uma noção de higiene que é diferente da nossa. A higiene não estava baseada tanto em cheiros, mas no que era visível. Então, se as mãos estivessem limpas, se o pescoço, o rosto estivessem limpos, a pessoa estava composta para estar no meio dos outros. Além do mais, havia a ideia da roupa branca, que é o que deu origem à nossa lingerie. Que era a roupa de baixo. Que era a roupa de baixo, que eram camisões que ficavam diretamente em contato com a pele. E essas roupas eram, sim, trocadas com uma maior frequência. E a troca dessas roupas era considerada o banho da época. Não precisava nem molhar o pé na água. Não, não precisava molhar o pé na água. E, professora, o curso é oito horas de duração? Sim, vai ser durante o sábado, da manhã até a tarde. Das oito às cinco da tarde, com intervalo ao meio-dia. E nós vamos ter uma parte teórica e uma parte prática durante a tarde. em que a gente vai pensar o reconstrucionismo como metodologia de salas de aula ou de trabalho em museus e exposições. E nessa parte prática, prever também a confecção de alguma peça de roupa? Sim, prever. A ideia de... Inicialmente a gente pensou na confecção de um boá, né? Que era tanto usado por homens quanto por mulheres. E que ajuda a compor um visual vitoriano. E inscrições pelo site da Unifra? As inscrições pelo site da Unifra ou junto à pró-reitoria de pós-graduação e extensão. E a professora que vem é de Florianópolis, né? É de Florianópolis. Vai dividir, na verdade, com a senhora... Exatamente, porque ela é especialista, né? Eu vou apenas assessorá-la na parte mais teórica e deixar com ela a parte específica do reconstrucionismo. E é importante que além do conhecimento adquirido, o curso também vai fornecer certificado, né? Que é importante para o currículo. Professora Nikelin, eu agradeço as informações repassadas, a presença aqui no programa. E o Universo Unifra de hoje fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Até lá! E o Universo Unifra de hoje fica por aqui. E o Universo Unifra de hoje fica por aqui.